Tô tendo a grata satisfação de receber aqui Edson e Gustavo. Cês tá sumido, né, véi? Rapaz, boa tarde, Edson, tudo bem? Tarde, cara. Tava com saudade de ser, cara. Pois é, véi, eu só vejo vocês aí daqui a um dia com esses caras, eu vou ouvir só na capa do CD, né? Tá difícil ver o CD também. Tô trabalhando bastante, graças a Deus, né? É, né? Boa tarde. Boa tarde. Então, vamos começar botando pra derreter aí, né? Bora, vambora. Nosso maestro, Sandimário... Isso é bem que hoje é só modão, né? Não, nós toca aqui, só põe pra... Vai ter o cano da garruxa, o que você trouxe? Vai abrir o baú? Mas esse aqui é o bão. É, abre o baú, vamos lá. O maestro Sandimário vai arregaçar aqui, ó. Aô, o Fragelo! Segura o Sandimário! Viajando solitário, mergulhado na tristeza, uma curva da estrada, eu tive uma surpresa, uma lara encantadora, bonita por natureza, me pedi uma carona, eu lhe atendi com despreza. Sentou bem pertinho de mim, com muita delicadeza, o meu carro foi o trono, eu passei a ser o dono, da rainha da beleza. Foi o dia mais feliz, que o meu coração sentiu, mas meu mundo encantado, de repente destruiu. A aldeira loira tremendo, gemendo e suando frio, parei o carro depressa, na travessia de um rio. Enquanto eu fui buscar a água, que tão tristão a pediu, ouvi cantar os pneus, e me dizendo adeus, ao meu carro ela sumiu. Somente um bilhetinho, na estrada eu encontrei. Quando eu acabei de ler, emocionado eu fiquei, no bilhete ela dizia, por você me apaixonei. Só peço que me perdoe, o golpe que eu lhe dei, para alimentar a esperança, o seu carro eu levarei. Me procure por favor, quando me der seu amor, o carro lhe entregarei. Quem estiver me ouvindo, preste muita atenção, o meu carro não tem placas, mas vou dar a descrição. É branco e tem uma loira, charmosa na direção, carro de presente, para quem fizer a prisão. Por ela ter roubado o carro, já tem a absorvição, mas vou lhe dar o castigo, vai ter que viver comigo. Por roubar meu coração. Edson e Gustavo, a loira do carro, olha lá, abriu o baú. O meu coração não tem bruto, viu? Eu vi ali o casal dos forasteiros, aproveitar aqui, já que vocês estão falando da loira. Da loira. Sobe aí, sobe aí, sobe aí, morando. Tudo bom, Jovem? Bom, Jovem. E aí, Lourão? Tudo bem? Onde é que vocês ensaiam? A gente, o primeiro ensaio vai estar acontecendo lá na Praça do Chopão. Dia de sábado, é às 6 horas da tarde. Ao público, sim? Público. E a música, onde é que vocês arrumam? A gente tem um som lá, nosso lá, já. Ela que é a dona do seu corpo? Não, é só a minha parceira. É, não, que eu tô vendo, tá agarradinha, igual a carrapata em anca de água velha, né? Você foi, deve ser a dona da grava velha, vai. Vai no anão, tá abandonado? Tô, tô, tô largado aí. Tô, tô vendo. Vai lá, tá certo. Um abraço à comitiva, ô, os forasteiros. Sucesso. Errando o cara, isso. O Lourão tava abraçado dele, ele ligou a carrapata em anca de água velha. Ele é o contra da música, né? É o contra, é como se fosse tema da música, entendeu? É, o loiro aí. O cara fica até meio torto, assim, pra poder chegar perto, né? Ô, lasca. Mas e vocês? Da outra vez vocês vieram aqui, você tava trabalhando um CD? Sim, sim. Ficou pronto o CD? Ficou pronto, já. Acho que já até acabou, né, parceiro? Não tem nenhum pra não mostrar aí? Ainda tem aqui... Não trouxeram? Acho que acabou mesmo, mas assim... Não, não tem problema. A gente conseguiu colocar esse trabalho também no YouTube, né, pra gente... Assim, pro pessoal ter mais acesso, né? Hoje muita gente não tem ainda... A maioria das pessoas usa pendrive, já não tem mais o... É, isso é... A tecnologia, né? É, a Basf lançou CD e parou. Aí veio o verbatim, né, que foi o disquete, parou no disquete e não lançou o CD. A Basf começou com o CD e parou. Aí chegou esse USB, que é o... Os primeiros... Sandisk. Sandisk, Sandisk. Sandisk lançou o pendrive e agora já tá na era do HD e daqui a pouco vai sair, sabe, sei lá, o que mais, né? Então, por conta disso, a gente viu que muita gente não tinha acesso... Pô, muitos amigos pedem pelo celular também, às vezes, né? Manda aqui e tal. Contratante também, às vezes, liga e pede. Então, a gente colocou. Mas faça o CD e leva pros camelô, porque eu sou o maior divulgador, viu? Não tem bolsa, né? Não tem igual, né? É, pirataria isso, pirataria que divulga o artista, velho. Não tô fazendo apologia, o que é errado, não. Mas uma coisa é certa. Quem mais leva pra frente é o camelô, porque o custo é muito alto, muitas vezes, da produção do CD. É, muito alto. E a gente conseguiu colocar também no palco MP3. O pessoal pode acessar lá, tem a nossa página, né? E aí, a gente tá com um projeto novo agora pra poder fazer agora uns clipes, né? E também, gravar uma música nova também, né? É, né? Sim. Ah, mas beleza, vocês vão mostrar mais aqui. Bom trabalho, vamos sim. Sabe por que eu tô falando aqui desse negócio de custo de CD? Porque a galera sai aqui e vai lá pra caixaprego, ou então embala naquelas mentiras que contam. Porque tem uns que ficam escondidos nos quartinhos falando que tá em São Paulo, tá no cenário. Ó, procura artista de profissão, por isso que a gente fala toda vez aqui da fábrica do som. Ah, é caro, é nada, procura a fábrica do som, você vai ver que o custo tá bem mais barato. E você pode popularizar o teu trabalho, que é o que vai pra frente. Com certeza, com certeza. E a gente já conversou, você falando, a gente conversou e a indicação, inclusive, foi pro pessoal daqui do Mato Grosso, foi a fábrica do som, sem nenhuma demagogia. Eu sei disso. Você sabe que a gente não precisa disso. Não precisa. Mas parabéns, cara. Eu fico feliz de saber que vocês estão bem aí. Daqui a pouco a gente vai falar mais da história de vocês. Tamo junto. Tá certo?